Vogais e Consoantes R, S, T, U, V W, X, Y, Z Oi, pessoal! Esse é o alfabeto e eu lembrei dele agora e por isso eu cantei a musiquinha do alfabeto. Vocês já sabem a música do alfabeto? Vocês sabem cantar? Pois é, eu aprendi. Mas eu vou chamar o Pedro. Pedro! Oi, Pedro! Tudo bem? Oi, Maria. Tudo bem, pessoal. Esse Pedro é engraçado. Ele fala de uma garra, né, gente? Mas ele é muito esperto. Sabe de tudo, né, Pedro? Algumas coisas, Maria? Ah, eu estava cantando a música do alfabeto. Eu ouvi, Maria. Ouvi. Ouvi. E você quer cantar comigo? Não. E eu vou perguntar uma coisa para você. No alfabeto, existem algumas letras que podemos separar. Separar? Como? Podemos chamar um grupo de consoantes. Consoantes? Consoantes? O que são consoantes? Você conhece as vogais? As vogais eu conheço, aprendi, já faz tempo. As vogais são A, E, I, O, U 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 Tá bom, Maria, tá bom Já vi que você sabe quais são as vogais Mas e consoantes? Quais são as consoantes? Ah, Maria, pois é Todas aquelas letrinhas que ficaram no alfabeto Que não são vogais São as consoantes Ah, então vou falar as consoantes B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z Muito bem, você falou o alfabeto sem as vogais Ai, que legal Podemos brincar agora Vamos colocar as vogais que estão faltando nas palavras? Opa, eu quero Vamos lá Completando as palavras com as vogais Quais as vogais que faltam, Maria, nessa palavra? A palavra é sino Então a primeira vogal é I E a última é O Sino Acertei a primeira Agora sou eu que faço a pergunta Quais as vogais que estão faltando, Pedro? Bem, a palavra é meia Então me, me, e Meia, meia, i Meia, meia, a Meia Parabéns, você acertou Agora é minha vez Quais as vogais que estão faltando, Pedro? Bem, a palavra é sorvete Então, sor, 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 o V, 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 E, E Sor, V, T, T E, sor, V, T Nossa, Pedro, você é bom nisso Parabéns, você acertou de novo Agora sou eu de novo Então vamos lá Quais as vogais que estão faltando, Maria? Ah, essa é muito fácil A, pito, começa com A Depois pi, 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 i A, pito, to, to, o A, pito Nossa, eu sou esperta mesmo Acertei de novo Sua vez, Pedro Quais as vogais que estão faltando? Esse tá muito fácil É o meu brinquedo favorito Bola, 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 o Bó, bola, lá, lá, a Bó, lá Agora vai ser bem difícil pra você, Maria As as vogais que estão faltando Olha, essa é bem difícil mesmo Não sei se vou conseguir, vou tentar Vamos lá, a palavra é bandeira Bã, 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 ah, não sei Você sabe, Pedro? É a letra A, Maria A letra A Aí fica bã, bã Agora eu continuo D, 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 D E a letra E D, 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 D E a letra E E a letra I Bã, dê, rá Ará, 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 ará Ará é facinho É a letra A Bandeira, bandeira Viu, Pedro, como eu sou esperta? Agora sou eu que pergunto Quais as vogais que estão faltando, Pedro? Bem, a palavra é luva Lu, lu, lu A letra U Lu, lu, vá, vá A letra A Lu, vá Poxa, Pedro, você é muito esperta Não erra nenhuma Essa foi muito fácil A próxima é pra você, Maria Quais as vogais que estão faltando na palavra? Nossa, eu só pego palavra difícil Essa é muito grande Mas eu sei É mamadeira Então vamos lá Má, má, má A letra A Má, má A letra A De novo Olha que legal Má, má De Dei 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 A letra E Dei 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 Letra I Má, má Dei Ará 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 Agora ficou muito fácil É a letra A Má, madeira Conseguimos 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 Ah, vamos brincar de novo? Vamos Depois, Maria Depois O Pedro é muito esperto Mas ele cansa fácil Eu vou continuar brincando Vou brincar com a minha mamãe Na minha casa Tchau, pessoal Eu vou brincar com a minha mamãe Eu vou brincar com a minha mamãe Eu vou brincar com a minha mamãe